O professor Mariano sempre foi um ilustre professor da medicina. Ele sempre procurou ensinar aquilo que ele sabia para todos. Então, essa coisa é extraordinária, porque tem muita gente que é docente, mas não ensina tudo que sabe. No entanto, ele nunca deixou de auxiliar os colegas, amigos e alunos. Ele foi sempre solícito em tudo. Assim como também ele era uma pessoa muito simples. Ele frequentava a enfermaria que era inicialmente, antes de ser reitor, era a enfermaria que ele era o responsável ali do Hospital de Caridade. E depois de reitor, ele ia também na enfermaria e lá discutia casos com os alunos, com os docentes. E gostava muito de operar. Então, ele chegava e gostava de ver um caso interessante. Ele dizia, amanhã marca para mim, está a hora. Então, na hora, ele estava lá para operar. Isso aí não é comum. Hoje, o pessoal parece que bota na cabeça que é melhor que os outros. Ele não tinha isso. Ele era um cara, pessoa simples, que frequentava uma enfermaria quando reitor. E até tem um episódio que demonstra a qualidade, a capacidade que ele tinha. Nós tínhamos um congresso brasileiro de angiologia em agosto de 1967, em São Paulo. E o professor Mariano já tinha uma ideia pré-concebida de trazer um congresso desse tipo para Santa Maria. Então, ele imaginou que, levando vários alunos do curso de medicina e mais alguns docentes, ele conseguiria mais condições de trazer o congresso para cá, porque tinha um quórum maior na hora de votação da escolha da sede do congresso. O professor Mariano pedia que a gente estivesse sempre próximo. E nos intervalos entre as sessões, ele ia sempre de encontro a grandes especialidades médicas do mundo e também do Brasil. E nos apresentava, como os docentes da universidade dele, assim, nós éramos insignificantes perante aqueles outros que estavam lá. E ele fazia, assim, um elogio grande para a gente. E, com isso, ele já entrava na conversa e enaltecia a universidade, dizia que nós tínhamos aqui um microscópio eletrônico, que tínhamos um circuito de interno de televisão para o ensino da cirurgia, que era fantástico, ninguém tinha no Brasil. Assim, ele foi conversando e ele levava sempre umas fotos da maquete da cidade universitária. Essas fotos impressionavam qualquer uma. A gente vende a universidade e aquilo era o que é hoje. Hoje tem mais um pouco, mas a maquete inicial era impressionante. E ele também levava fotos daquilo que já tinha sido construído. Então, impressionava a todos aqueles que viam essa coisa. E, com isso, ele foi granjando simpatia e apoio para que aquele desiderato que ele tinha preconizado fosse realizado. O 15º Congresso já estava pré-determinado e seria em Belo Horizonte. Mas o 16º Congresso ele trouxe para Santa Maria. E esse Congresso todo ele foi realizado lá no campus universitário, no hospital, no térreo do hospital. Porque o hospital ainda não estava concluído. E ali foi dado toda a infraestrutura própria para realizar um congresso da magnitude, um congresso brasileiro. Isso graças indiscutivelmente à extraordinária capacidade e de convencimento que o Dr. Mariano tinha para conseguir as coisas que ele queria. Obrigado. Obrigado.